Música Nós estamos aqui hoje para a consulta pública da NR9, que está em processo de revisão. Na realidade, hoje, a NR9 é uma norma que tem aspectos de gerenciamento de riscos e também aspectos relacionados à avaliação e controle da exposição a agentes ambientais. O que nós estamos fazendo? Todos os aspectos gerenciais, eles vão estar contemplados no programa de gestão de gerenciamento de riscos. E a NR9, ela vai se limitar a estabelecer quais são os critérios para você identificar ou reconhecer as exposições a agentes ambientais, como avaliar essas exposições ambientais e como fazer o controle dessas exposições. A empresa não necessariamente estaria obrigada a implantar um programa específico de agentes ambientais. Isso vai ser de acordo com a conveniência da empresa. Claro que se é uma empresa de pequeno porte, tudo isso está contemplado no programa de gestão de riscos. Agora, se a empresa quiser fazer um programa específico para um agente, por exemplo, exposição a ruído, exposição a poeira, isso já depende do contexto de cada organização. Mas como que vai ser organizada a NR9? Ela tem um corpo básico, um texto comum, que vai falar dos critérios gerais de identificação e avaliação de riscos ambientais e depois o detalhamento disso vai constar nos anexos. Então você vai ter anexos hoje para vibrações, que está servindo como referência. Se vocês encontrarem hoje na NR9 o texto anexo 1 de vibrações, nós teremos o texto, o anexo referente a calor, que já está em discussão na CTPP. E teremos também, já está em elaboração, anexo de ruído, de agentes químicos, agentes biológicos, radiações ionizantes e não ionizantes. Então, por que nós estamos fazendo os anexos? Porque os critérios para reconhecer e avaliar e controlar não são idênticos para todos os agentes ambientais. Então não dá para você contemplar no mesmo texto. Então por isso que os aspectos específicos vão estar nos anexos. Muitos desses anexos, por exemplo, como agentes químicos e biológicos, eles não estão detalhados hoje em nenhum texto legal. Então justamente nós queremos estabelecer critérios mais objetivos de como reconhecer e avaliar exposições a agentes químicos e biológicos. E claro, com o tempo a gente vai estabelecer todos esses critérios e o que está na NR15 vai ser praticamente desativado. A não ser a NR15 vai se reduzir a uma norma para estabelecer critérios de insalubridade e pagamento de salário. Mas todos os aspectos de prevenção estarão contemplados na NR9. E claro, com o tempo a gente vai estabelecer critérios de insalubridade e agentes químicos e agentes químicos e agentes químicos,